O repolho é um alimento que deve fazer parte do cardápio de quem quer ter saúde. Conheça agora os benefícios e saiba como incluí-lo na sua dieta. O repolho pertence à família das couves, mas se diferencia pelo formato redondo e compacto. As folhas podem ser brancas ou verdes claras ou roxas e são muito nutritivas. Ele é bastante rico em vitamina A, vitamina C. Essas vitaminas fazem bem para a pele, para o cabelo. A vitamina C previne a formação dos radicais livres, logo ela previne o envelhecimento precoce. Ela faz a manutenção no sistema imunológico. Para quem se preocupa com o peso, o repolho pode ser uma ótima opção para ser acrescentada no cardápio, pois tem baixíssimo valor calórico. Cada 100 gramas contém apenas 25 calorias. É um dos vegetais bastante utilizados em saladas, por quê? Pelo seu valor nutricional e pelo seu baixo valor calórico. É um ingrediente versátil que pode ser consumido de várias maneiras, todas deliciosas. Inclusive no feijão e até no preparo dos outros alimentos. Então, hoje ele é considerado um dos nossos aliados, pelo seu valor nutricional e pelas suas diversas formas de preparo. Legenda por Sônia Ruberti